Prepare-se, dia 7 de outubro, o Mega Evento Gospel vai comemorar o aniversário de 55 anos do Anjo da Guarda. Vamos cantar juntos com grandes nomes da música gospel nacional. Suede Silva. Ainda tem vida aí, e o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto, eu afirmo pra você. Gisele Nascimento e Natália Braga. Deus está aqui, isso não vai ser forte, nem tudo aquilo que é mal vem pra nós. Dia 7 de outubro, 18 horas, na Rua Colômbia, Anjo da Guarda. Próximo ao antigo Colégio Fênix, entrada franca. Organize sua caravana, não perca esta grande festa. E participe do sorteio no local de um iPhone 14 e 10 Pix de 600 reais. Realização Vereador Marquinhos.